Alô, nosso jeito, é com você, meu bebê, tá ok? Estourou, esquece! Diz também, só parou na segunda vez na lua do bebê O paredão chegando, abri, friei Começa a loucote, não te acabo, toma, toma, toma Diz também, ô, dançando, dançando O paredão chegando, abri, friei Começa a loucote, não te acabo, toma, toma Toma, 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 acaba, toma, toma Toma, 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 acaba, toma Chama aí, chama aí E pode chamar a galera Ô, nasce dose Pode avisar pro povo Diz também, só parou na segunda vez na lua do bebê O paredão chegando, abri, friei Começa a loucote, não te acabo, toma, toma, toma Diz também, só parou na segunda vez na lua do bebê O paredão chegando, abri, friei Começa a loucote, não te mataram, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eu passo a loucote, chato, chato, chato Toma, 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 toma Toma, toma Manda pra cima, meu Deus Cadê ela, cadê ela? É isso que eu tô falando É a Vilma que vai dançar comigo? Vai dançar comigo uma música no palco? Alô, Vilma, espanada Vai dançar com a gente já já Vai dançar com a galera Vai dançar com o palco? Vai dançar com a lua do bebê Pode avisar pro povo Eu trouxe esse dançarino pra você A tua visão Vou ajudar também, vamos lá Diz também Esse aparelho na segunda vez na lua do bebê O paredão chegando, estou riei Vai dançar com o lute word Acabando, toma, toma Toma, toma Rista, Kart PD Só parou da segunda vez na lua do bebê Paredão chamando, abrir, virei Como? Só no lute word Acabando, toma, toma Toma, toma, toma Tuma, toma, toma Fiorícia Toma, toma Bora, Vilma, bora, Vilma Hoje a Vilma tá pra outra, hein Vamo Bate palmas